Oi gente, tudo bem? Finalmente chegamos com o nosso sexto e último vídeo sobre a Masterclass Arte do Áudio que nós fizemos em Brasília em dezembro do ano passado com o guitarrista Nelson Faria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a mixagem dessa música, a música Meu Amigo Gramani, do Nelson, que ele deve lançar em breve. Eu sou Rodrigo de Castro Lopes, engenheiro de áudio, ganhador de dois Grammys, 17 indicações e autor do livro Arte no Áudio, gravação e mixagem, onde eu explico toda a minha forma de pensar o processo de gravação e mixagem com base nas estruturas musicais do arranjo. Antes de falar dessa música, eu queria falar um pouquinho sobre um conceito técnico que não é muito discutido, fora da parte de alinhamento, mas que eu acho que ele é importante para a gente pensar também como a gente organiza as informações musicais. A gente quando alinha os aparelhos, a gente fala muito em alinhar os aparelhos em 0 dB. Normalmente 0 dB VU é um ponteirinho que tem lá, que tem o número 0. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que existe um nível padrão de funcionamento do aparelho e que o que estiver em 0 dB, quer dizer, está a 0 dB de distância desse nível padrão, então está atuando exatamente no melhor nível de aproveitamento daquele aparelho. Quando a gente trabalhava com fita analógica, multipista, existia um padrão que era baseado em quantidade de magnetismo por metro de fita. A gente usava 180 nanowéber por metro de fita magnética. Isso era o padrão inicial de fábrica, quando começaram a trabalhar com isso. Mas o pessoal percebeu que você jogando mais sinal na fita, o som ficava mais quente, com mais harmônicos. Mas aí o ponteiro de 0 dB ficava estourando. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar em vez de 180, que é um nível padrão, vamos jogar um nível mais alto, uma onda senoidal em um nível mais alto, e a gente vai alinhar o botão de 0 dB mais baixo, porque a nossa referência muda. Isso foi andando, foi andando, e chegaram a usar 500 nanowéber por metro, que é um padrão 9 decibéis acima do padrão inicial. No digital, a gente é um pouco mais limitado com relação a isso, porque o nosso nível máximo de distorção, que é definido pela quantidade de bits que a gente está usando, não pode ser ultrapassado de nenhuma forma, senão o áudio distorce. Então a gente mede o nosso padrão técnico, o nosso 0 dB, partindo desse nível máximo de saturação e medindo ele daí para baixo. Então a gente usa como padrão, menos 14, menos 16, menos 18, tudo vai depender do contexto para onde esse áudio vai no final, e de quanto a gente quer de informação que está próximo do 0 dB, e de quanto a gente tem de informação que está acima desse 0 dB. Por que eu estou falando disso para começar? Porque na música a gente também tem um nível de referência, que é o nível que é determinado pelo elemento protagonista da narrativa musical. Os outros elementos podem estar acima do protagonista, no mesmo nível do protagonista ou abaixo do protagonista. Quem vai determinar isso é o tipo de relação que foi construído entre esses elementos e o protagonista no arranjo da música. A gente tem elementos de acompanhamento, que ficam mais baixos do que o protagonista, a gente tem elementos de acentuação, que podem ficar mais altos do que o protagonista. A gente até tem alguns elementos de condução, que por serem de curta duração, podem ter um nível mais alto do que o protagonista, que eles não vão cobrir o protagonista, porque eles param de soar e o som principal aparece por trás deles. Como, por exemplo, às vezes o bumbo e a caixa da bateria, que estão mais altos do que o nível da voz, e não atrapalham a narrativa por causa disso. Esse nível dos elementos condutores da narrativa, eu acho que a gente pode traçar um paralelo com esse zero decibéis do alinhamento técnico, mas quando a gente pensa nele musicalmente, a gente precisa de um outro termo. Eu nunca tinha visto um termo para definir essa ideia. No meu livro Arte no Áudio, Gravação e Mixagem, eu usei o termo tônus para definir esse nível de condução da história. Todos os outros sonhos vão ser ajustados, tendo sempre em mente esse tônus do elemento principal. Como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada aqui nessa mixagem? Vamos ouvir aqui no começo? Essa música Meu Amigo Gramani, de Nelson Faria, é gravada na Masterclass Arte no Áudio, em Brasília, em dezembro de 2023. Nesse começo, a gente não tem uma melodia muito definida, mas então, quem define o tônus aí? Porque tem uma condução, tem uns acordes se movendo aqui, com uma espécie de linha melódica. E vocês reparem que tem até um diálogo que é possível construir aqui. Olha só. O violão tem frases entre esses dois blocos harmônicos, melódicos, temáticos. E aqui, então, o que eu fiz? Eu peguei esse tônus que é conduzido por esse bloco e eu conduzo o violão aqui para que ele apareça nos intervalos. E reparem que a guitarra vai entrar agora, ela vai entrar no mesmo tônus do que vinha antes. Reparem só. Mais uma vez. Não tem uma quebra de uma passagem para a outra, apesar de uma parte ser um bloco e depois ser uma guitarra sozinha. Isso continua acontecendo. Aqui na frente, a guitarra vai ser dobrada com uma voz e um flugelhorn. Primeiro ela vai ser dobrada pela voz, depois pelo flugel. Reparem que quando a voz entra, também não tem uma alteração no tônus. É uma mudança de timbre. Percebem? Quer dizer, se eu fosse fazer uma mixagem pensando em deixar todo mundo evidente e todo mundo no mesmo volume, essa voz também estaria com um elemento protagonista. Ela não é um elemento protagonista. Ela é um elemento de apoio para a voz. Então, dentro da metodologia arte no áudio, a gente coloca primeiro o nível do elemento protagonista no volume que a gente quer, com relação ao tônus, que a gente determinou no começo do trabalho. E aí a gente vem subindo os elementos de apoio até que eles cumpram a função deles. A gente pode começar do mínimo, ir subindo, ou pode começar do máximo e ir abaixando. Nesse caso, como elemento de apoio, eu prefiro começar embaixo e ir subindo, até chegar num volume que esse elemento vai apoiar a guitarra da forma correta. Aqui. Logo em seguida vai entrar um flúgel, também dobrando, e vai ser mais uma mudança de timbre. Reparem. Solando. Reparem que essa parte dos três instrumentos não está mais alta do que essa aqui. Só com a guitarra. Então, o timbre da guitarra tem que ser mantido igual dessa primeira parte para a segunda? Não, porque na primeira parte a guitarra está sozinha. Na segunda parte quem conduz a narrativa é um bloco. A partir do momento que a gente começa a entender essas coisas e que esse bloco tem que ter o mesmo volume da guitarra sozinha antes para que o tônus se mantenha, a gente começa a ter metas claras e ter critérios claros para organizar as coisas na mixagem. A gente vai trabalhar o conceito de região de atenção, que é a região do espectro harmônico de cada instrumento, que vai ser importante para a narrativa dele, nesse arranjo. E a gente vai valorizar essas regiões se a gente quiser trazer mais o instrumento e vai atenuar essas regiões se a gente quiser jogar esse som um pouco mais para trás. Então a gente começa a pensar a equalização de uma forma musical. Não só o timbre bonito, mas o timbre bonito a serviço do arranjo. Aqui eu tenho um exemplo interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o bumbo desse arranjo? O bumbo, apesar disso ser um conceito que no pop, em alguns estilos, é uma coisa dada como certa, nem sempre tem que ter o mesmo volume e a mesma sonoridade. Eu tenho dois timbres de bumbo. Esse aqui que é mais instalado. E esse aqui que é mais encorpado. Eu mudo o equilíbrio entre eles no decorrer da música de acordo com a intenção que eu quero dar. Então o timbre do bumbo não precisa ser igual o tempo todo. Nesse tipo de música, jazz ou música instrumental brasileira, o bumbo cumpre funções diferentes. Ele às vezes é um elemento de condução rítmica, ele às vezes é um elemento de acentuação. Então ele não vai ter sempre a mesma intensidade. Você dar a mesma intensidade ao bumbo o tempo todo nesse arranjo é matar a intenção do baterista. Então, por exemplo, ele tem trechos em que ele faz condução e outros trechos onde ele, apesar de ter uma célula repetida, ele funciona mais como elemento de acentuação. O aro aqui faz muito mais condução do que o bumbo. O bumbo está acentuando alguns pontos importantes do compasso. Aqui no final não, aqui ele está conduzindo mesmo. E aí, quando chega aqui no final que tem um crescendo, eu aumentei mais o bumbo encorpado do que o bumbo instalado. Então, reparem, de acordo com a mudança da forma, eu coloco uma mudança de intenção no bumbo também, que é feita na mixagem. Reparem. ouçam a parte anterior. Reparem como o acompanhamento nessa parte está mais baixo também com relação ao tônus. Ele está mais atrás. Na próxima sessão, eu mantenho o tônus, mas eu aumento o acompanhamento. Até que no final da música, eu coloco o acompanhamento lá em cima sem alterar o tônus. Então, a gente constrói uma dinâmica na música que tem uma referência do início ao fim, tem uma história que é contada e amarrada pelo tônus, que é o volume dos elementos condutores da narrativa. Essa dinâmica que a gente faz é com a base sobre o tônus. Ah, mas o tônus não pode mudar? Pode, pode mudar também. Desde que seja uma narrativa coerente com o que vem antes e com o que vem depois. Ah, mas ele não pode mudar de repente? Pode, desde que haja uma intenção. Mas ele normalmente, ou ele fica no tônus novo ou ele volta para o tônus antigo. O problema dele voltar para o tônus antigo é que ele vai perder pressão. A música vai cair de intensidade. Se for intencional, tudo certo. Mas a gente tem que ter em mente que é a nossa referência para ajustar tudo é o volume dos elementos condutores da narrativa. Inclusive, quando eu estou mixando, eu vivo comparando o final da música com o meio, o final com o início, para ver se o tônus está mantido. Vamos ver como é essa variação do tônus nesse arranjo aqui do meu amigo Gramani, do Nelson Faria. Vamos ver no começo da música. Na hora do solo E no final A música teve dinâmica, mas o volume médio é bem aproximado. Tem uma narrativa aí no meio que quando a gente consegue deixar ela clara, a música faz sentido. Aí a gente ouve e tem a impressão de que a gente está ouvindo uma história contada com propriedade. Quer dizer, a gente não vai ajustar os volumes pensando se o timbre daquele instrumento está bonito, se aquela coisa sozinha está bonita, mas sim como ela se relaciona com os outros elementos e o norte para isso, para esse movimento, para essa organização toda, é ter sempre em mente o tônus. Quem está acima do tônus, quem está abaixo do tônus. Para conhecer um pouquinho mais sobre isso, você pode ler o meu livro Arte no Áudio, Gravação e Mixagem, onde eu explico toda essa teoria. Você pode seguir também as minhas redes sociais, Academia Arte no Áudio, no Instagram e no Facebook, onde a gente compartilha informações, avisa dos lançamentos, dos novos vídeos. E nós vamos lançar em breve o primeiro curso de gravação da Academia Arte no Áudio. Foi um projeto que nós gravamos no estúdio do guitarrista Felipe Seabra, da banda Pleb Ruti. Nós gravamos esse curso em Brasília, em 2022. Finalmente vamos lançar. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube também. Nós estamos sempre lançando vídeos. Se vocês quiserem entrar em contato, seja para saber sobre aulas ou para me chamar para participar de projetos, está aqui o meu WhatsApp. É o meu WhatsApp comercial. Fiquem à vontade. Nós temos sempre turmas de gravação e mixagem e vamos começar a abrir algumas turmas também com umas abordagens diferentes de teoria musical que são muito úteis para pessoas que trabalham com áudio e que nunca tiveram chance de se aprofundar na teoria. São coisas práticas que vão mudar imediatamente a sua forma de enxergar a gravação e a mixagem. Então, como a gente usa equalização, compressão e simuladores de ambiente na mixagem? Equalizadores. Eu não vou falar de equalização corretiva. Eu estou falando aqui na mixagem, mas do lado artístico. Equalização corretiva é quando a gente usa equalizador para tirar defeitos do som. No caso aqui, eu estou falando de equalização artística. Nesse caso, a gente pode valorizar as regiões de atenção, que são as regiões do espectro do instrumento, que são importantes para o arranjo, ou esconder elas, jogando ele mais para trás, deixando ele mais como um elemento de apoio para a narrativa. Quanto ao compressor, os processadores dinâmicos, a gente pode trabalhar microdinâmica ou macrodinâmica. Com microdinâmica, a gente vai modelar os transientes, o ataque inicial de cada som. Valorizando esse ataque inicial, a gente deixa os sons mais presentes para quem está ouvindo. Retirando, diminuindo, domando esse ataque inicial, a gente relega esses sons a um plano de apoio. Mesma coisa com o ambiente. Um som com menos ambiente está mais próximo, com mais ambiente está mais longe. Então, estou falando aqui só dos parâmetros de áudio. Ainda tem alguns parâmetros musicais, que quando você tem consciência, você pode valorizar mais ainda o que você está fazendo na mixagem. A gente vai usar, então, equalizadores, compressores e reverb para organizar como cada um dos elementos do arranjo vai se relacionar com o elemento protagonista em termos de presença, no caso do equalizador e do compressor, em termos de distância, que vai ser feito com os simuladores de ambiente. E presença também. O reverb também pode dar presença para o som. Então, a gente discute tudo isso no meu livro Arte no Áudio, gravação e mixagem. Então, é isso. Visitem as páginas da Academia Arte no Áudio. Foi um prazer fazer esses vídeos em parceria com a revista Backstage e com Fica a Dica Premium. Esperamos poder compartilhar mais conhecimento com vocês em outros momentos. Vamos nos vendo pelas redes. Academia Arte no Áudio. Vem fazer música com música. 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 Vem fazer música. Vem fazer música.